Na última quarta-feira, foi realizado no Tribunal de Contas do Estado do Maranhão a votação em plenário e também a cerimônia de posse da nova presidência do TCE, na capital São Luís. O papão é uma pessoa que eu sinto sempre como referência, todo o posto, todos os outros poderes, mas o papão é que nós temos que ir lá junto. Então é uma referência que eu tenho como pessoa que tem um universo de saudade muito grande e que o mesmo objetivo que eu tive quando eu entrei, que eu tenho hoje, que eu entrei. O Tribunal de Contas do Estado é responsável pela fiscalização das prefeituras e das câmaras municipais e também pelo julgamento das mesmas. Foram entregues aos sete conselheiros uma cédula de papel em branco para que eles votassem. Poucos minutos depois, os votos foram apurados e por unanimidade, o conselheiro Jorge Pavão foi eleito. Por unanimidade de vós, foi eleito o conselheiro João Jorge Spavão. Logo após a votação, o então presidente Edmar Coutinho deixou as suas considerações. Em seu discurso, Edmar falou sobre a sua história, servindo a população do Estado. Eu me sinto hoje com uma alegria tão grande. Aí poderia me dizer questionado. Ele está saindo da primeira tribunal, ele está dizendo que é honrado o seu presidente, ele está saindo com alegria. Porque eu tenho absoluta certeza do que eu cumpri rigorosamente, dentro da lei, dentro do mandamento da lei, na minha obrigação. Acho que eu cumpri minha missão, acho que já dei tudo de mim em prol do engrandecimento desta instituição. Instituição esta que eu acredito firmemente que é uma das mais importantes da república. Os tribunais de contas que zelam pela aplicação dos recursos públicos e eu me sinto feliz quando eu faço isto. Porque eu sinto no meu coração que eu estou fazendo bem a alguém, fazendo bem principalmente as pessoas mais carentes. Não tenho a dúvida que isso eu faço com amor. Eu estudo muito ainda, apesar de estar aqui já veterano, mas eu estudo muito como usar a técnica mais perfeita, mais rápida, para alcançar o objetivo. Qual é? É evitar a malversação, a roubalheira desse dinheiro público nesse país, que assola e prejudica principalmente as mais necessidades. Após o discurso, o novo presidente tomou a palavra. Sinto neste momento, muito emocionado e ao mesmo tempo gratificado, por ter sido eleito, presidente desta Corte de Contas, ao lado dos conselheiros Caldas Furtado, vice-presidente, no lado do lado, o rejeitor e o Alton Oliveira, ouvidor, respectivamente. Não poderia deixar de consignar aqui os sinceros agradecimentos aos meus pares por esta emissão, que confiaram no nosso trabalho no decorrer do mês de 2015 e 2006, em prol das nossas competências nos termos dos preceitos constitucionais legítimos. João Jorge Ginkis Pavão nasceu no povoado de São Raimundo, município de Santa Helena. Tem mais de 44 anos de vida pública. Já foi prefeito, deputado estadual, secretário de município, conselheiro do TCE e agora foi empossado como presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Em entrevista, o presidente Jorge Pavão nos contou um pouco sobre a sua trajetória. Nós já iniciamos a nossa vida pública aos 19 anos de idade, como vice-prefeito em Santa Helena. De lá passamos a prefeito com 24 anos, depois deputado por quatro mandatos, após isso, durante o nosso mandato, exercemos três secretarias de Estado, e já foi aqui, inclusive, presidente do tribunal aqui no miênio 2003-2004. E estou voltando hoje com mais experiência e eu espero que não decepcione nem aos meus pares que estão me escolhendo hoje, como também a todo o povo do Maranhão. Aqui no tribunal, já faz uns 15 anos, as eleições sempre são muito tranquilas. É claro que sempre há aquela preocupação de se tudo vai dar certo, mas nos momentos que antecede a eleição, sempre a gente conversa e o resultado é o que você viu ainda há pouco, geralmente por unanimidade. Temos mais da tarefa que é tentar conter a corrupção nos municípios, que é muito grande. É, o nosso papel aqui é de julgar as contas públicas e fiscalizar dentro da nossa finalidade, que é as auditorias em locos. E isso cada vez mais nós estamos ampliando, porque até há pouco tempo era só com municípios de até 50 mil habitantes para frente. Agora já estamos diminuindo essa população para municípios com até 30 mil habitantes, de 30 mil habitantes para frente. Então nós esperamos que dentro, em breve, nós possamos cobrir todos os municípios com esse programa de auditoria em loco. Os vereadores da Câmara Municipal de Santa Helena estiveram no TCE para prestigiar a posse do Filho da Terra. É um prazer enorme para nós, helenenses, e para o Maranhão, ter um da qualidade do pavão, exercendo pela segunda vez o cargo de presidente do Tribunal de Contas do Estado. Para nós, helenenses principalmente, é que já conhecemos eles, estão bastante orgulhosos de tê-los mais uma vez conduzindo o destino desta casa. Deus, quando marca as pessoas, ele marca pela sua trajetória de vida, pela sua, toda a sua perspectiva de vida, e o conselheiro Jorge Pavão demonstrou na vida política e hoje na justiça que é merecedor de mais essa vitória. E tem essa casa que vai desempenhar um excelente papel, como já fez outras vezes, na vida pública e hoje na vida judiciária, fazendo um belíssimo trabalho pelo povo do Estado do Maranhão. É um momento muito especial para o presidente, para o João Jorge Pavão, mas também para toda a sociedade helenense que tem esse filho ilustre. E para a gente que é conterrâneo, que é amigo, a gente fica feliz de ver uma pessoa que vem lá de uma região distante, vem para cá e consegue ter êxito na sua vida e nos orgulhar muito. Isso se deve à sua seriedade, ao seu compromisso, à sua capacidade. Então a gente fica muito gratificado de ser amigo, de ser companheiro e de ver que as pessoas que hoje lutam com seriedade conseguem chegar a postos bem elevados. A ex-prefeita Helena Pavão, esposa do atual presidente, e os filhos também se fizeram presentes na solenidade. Para nós é uma honra muito grande ter o Jorge Pavão como presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Nós sabemos da sua capacidade, que ele foi um grande administrador, foi prefeito de Santa Helena, foi secretário de Estado, exerceu por quatro anos o cargo de deputado estadual, exercendo com grande capacidade. Hoje está no Tribunal de Contas como conselheiro e agora ocupa o cargo máximo aqui do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Dois anos de muito trabalho que virão, né? Com certeza. Dois anos de muito trabalho, mas nós acreditamos nele pela capacidade que ele tem como administrador, como um homem correto, um homem que sempre trabalhou em prol do melhor para o nosso Estado e para o nosso município. Essa aqui, na verdade, é uma vitória não só dele, mas eu acho também que é de todo o povo de Santa Helena que conseguiu colocar uma pessoa ilustre na presidência de um órgão tão importante para o Estado do Maranhão. Então é uma felicidade enorme para a gente, para a família e um orgulho para todos nós que sempre estivemos ao lado dele e sabemos da integridade dele, sabemos o tanto que ele é responsável e competente e preparado para exercer esse cargo de tamanha relevância para o Estado. O deputado federal Vitor Mendes diz que sabe da competência do novo presidente e lhe deseja boa sorte. O conselheiro não é a primeira vez que ele é presidente, ele é um homem conciliador, um homem sereno e eu tenho certeza que vai ser mais uma vez, ele vai tirar com muita sapiência, com muita probidade, principalmente transparência, que é a marca dele, honestidade, escutando todo, sempre acessível e eu tenho certeza que ele vai ser um bom presidente para o Tribunal de Contas e dando uma envergadura e um respeito maior para esse colegiado que é importantíssimo dentro do processo democrático. Demonstrando o carinho, a admiração e o respeito, os amigos não puderam deixar de vir. O conselheiro Jorge Pavão tem uma experiência muito grande, tanto na administração pública, já exerceu vários cargos públicos e hoje foi conduzido novamente a ser presidente do Tribunal de Contas. Então, a gente como elelense fica muito feliz de saber que um irmão nosso, uma pessoa que veio lá de baixo, de um povoado, se não me engano é o São Raimundo, veio para a cidade, estudou, se formou e cada vez que passa está exercendo mais cargos que só vem a fortalecer os nossos amigos de Santa Helena e especialmente o conselheiro Jorge Pavão, que é uma pessoa muito íntegra, sempre conduziu a política pública de forma dinâmica e brilhante. A gente fica muito feliz. Um exemplo a ser seguido. Positivo, um exemplo a ser seguido, um homem que tem uma administração transparente, por onde ele passou, por onde ele exerceu os cargos públicos, sempre ele foi, ele exerceu de forma muito brilhante. E para consolidar este dia memorável, não pôde faltar o carinho dos amigos, familiares, políticos e da imprensa. Todos torcendo para os dois anos de sucesso da presidência do TCE.